Viemos até a Praça Honorato para conferir as novas paradas e saber se a população cachoeirense aprovou as adequações. A ideia é contribuir na comodidade visando os beneficiários do transporte coletivo urbano. Ah, mas tá bem bom, bem bom isso aí, né? É uma beleza isso aí, é difícil até, né? Ficou ótimo, beleza. Pelo menos não pega o sol nem a chuva, quando no inverno é bom. Eu gostei muito, todo mundo gostou aqui. Eu não tinha medo de ficar aqui de noite, de pegar ônibus. Eu preferia onde eu ia ir de a pé, conforme a distância, né? Eu ia de a pé, pra casa. Eu achei muito bom, a gente não vai ficar na chuva, não vai ficar no sol, não vai ficar no frio, né? Pra mim tá muito bom, porque não só aqui precisa ter uma parada que tenha uma proteção pra você não se molhar, não pegar sol, né? Eu espero que as outras paradas continuem melhorando. As intervenções começaram ainda no mês de setembro. A praça foi escolhida pelo volume de pessoas que utilizam o local, que se tornou um ponto de partida do centro para os bairros. As estruturas são de ferro e vidro, além dos bancos em concreto. O espaço já está sendo utilizado pela comunidade, inclusive chamando a atenção de visitantes, caso do senhor Hélio Marques, natural de Cachoeira do Sul, que reside em São Leopoldo, na região metropolitana. Olha, eu achei muito bom, eu tava até comentando com ele, porque eu só venho uma vez por ano aqui passear, né? E tava achando muito lindo isso aqui, porque nas cidades que a gente mora pra lá, a grande Porto Alegre, a gente sabe que é bem mais, como é que eu vou dizer, mais sofisticado as coisas. E aqui, matou a pau. Eu acho muito bonito isso aqui, muito bem feito. A secretária de Planejamento, Rosemary Michels de Areal, destacou que o principal objetivo era deixar as paradas em condições de uso. O que foi projetado para as paradas de ônibus, ele foi executado, foi concluído e já está em funcionalidade. Ele já foi entregue, vamos dizer assim, para a comunidade que já está usando esse espaço há algum tempo. Mas o importante é dizer que aquilo que o governo se propôs a executar, o que foi projetado, foi licitado e executado e está lá já em funcionalidade. A obra está sendo custeada com recursos do pré-sal. Alguns serviços ainda estão pendentes no entorno. As três novas faixas de pedestre, a jardinagem e o piso tátil, que serve de orientação para os deficientes. Essas melhorias não serão concluídas nesta gestão, porém o projeto está aprovado pelo setor de trânsito. Sobre a colocação de ar-condicionado no espaço, a secretária adianta que a decisão fica nas mãos do próximo prefeito. As pessoas questionam quando vamos colocar ar-condicionado, né? Nós não projetamos ar-condicionado nesse primeiro momento, nós estamos em um período de pandemia. As paradas, elas têm as aberturas laterais, que para o ar-condicionado, quando for colocado, isso vai ser fechado, né? Mas as esperas ficaram todas lá, então tem condições de receber sim melhorias. Nós estamos hoje trabalhando ainda em algumas outras ações. Uma delas é faixa de segurança. Foi previsto mais três faixas de segurança, além daquela que já existe. Então, não vamos conseguir concluir até o final do governo a execução dessas três faixas de segurança. Mas o projeto já está aprovado no setor de trânsito e ele pode ter uma continuidade com toda certeza. No entanto, a população cachoeirense também precisa cuidar desse novo patrimônio. Nas imagens, uma das paradas já apresenta um vidro quebrado, chateando alguns passageiros. Atrapalha o serviço de todos, né? Porque foi um serviço bem feito, com muita dedicação e acabou já sendo danificado já, né? A partir de agora, os cuidados de preservação ficam com os beneficiários do serviço e que as novas paradas sejam um impulso para as melhorias do transporte coletivo urbano no município. Tchau! Tchau!